Sabadão de jogos chegando e o canal Palpites do Trader hoje selecionou para vocês 8 jogos e também iremos deixar mais alguns bilhetes prontos como dupla, tripla, simples do dia e também a zebra do dia então desde já você que não é inscrito no nosso canal se inscreve, ativa as notificações clicando no sininho para que sempre que a gente poste vídeos vocês sejam os primeiros a estar recebendo as notificações e garantindo as melhores cotações do mercado lembro também se gostar do vídeo senta o dedo no like porque isso nos ajuda e nos incentiva a estar analisando mais jogos para vocês e liberando mais bilhetes prontos abaixo na descrição do vídeo estarei deixando o nosso link do Facebook por lá a gente deixa mais algumas análises e também você que deseja saber um pouco mais sobre nossa consultoria VIP estarei deixando o meu número de contato logo abaixo na descrição do vídeo então galera sem mais delongas vamos dar início às nossas análises e começaremos a analisar hoje a partir da Bundesliga da Alemanha jogo entre Dortmund contra Hoffenheim para este jogo teremos duas equipes que costumam fazer jogos bem movimentados acredito que teremos um confronto com oportunidade de gols para ambas as equipes por isto vou para este jogo de over 2,5 ainda na Bundesliga da Alemanha Frankfurt contra o Padermann para este jogo teremos o confronto do nono colocado contra o último a equipe do Frankfurt costuma fazer bons jogos em seu domínio e enfrentará uma equipe que possui muitas dificuldades tanto no setor ofensivo quanto no setor defensivo por isto para este jogo vou de melhor opção casa para vencer ainda na Bundesliga da Alemanha União Berlim contra Düsseldorf para este jogo teremos o confronto do 12º colocado contra o 16º a equipe do União Berlim vem fazendo bons jogos em casa e enfrentará um péssimo visitante a equipe do Düsseldorf tem a pior campanha como visitante da Bundesliga vou deixar para este jogo uma opção de zebra vou de União Berlim para vencer na Espanha La Liga o Atlético Bilbao contra o Mallorca para este jogo vou de casa para vencer levando em consideração o ótimo setor defensivo da equipe do Bilbao que sofre pouquíssimos gols e as dificuldades do setor ofensivo e defensivo da equipe do Mallorca para este jogo vou de melhor opção casa para vencer ainda na La Liga da Espanha jogo entre Osasuna contra o Leganes para este jogo vou de casa com empate pois a equipe do Osasuna vem mostrando ter uma equipe bem mais qualificada que a do Leganes é uma equipe que mostra muita força jogando em casa por este motivo acredito que o Osasuna sairá pelo menos com o empate deste jogo vou de melhor opção casa com empate para finalizar na La Liga da Espanha Atlético de Madrid contra o Alavés para este jogo teremos o confronto do terceiro colocado contra o décimo quarto a equipe do Atlético de Madrid é muito superior ao Leganes tem um bom elenco e enfrentará uma equipe da parte de baixo da tabela uma equipe que tem a penúltima pior campanha como visitante por isto para este jogo vou de melhor opção casa para vencer na Premier League da Inglaterra a Aston Villa contra o Overeds para este jogo acredito que o Overeds é muito superior ao Aston Villa acredito na vitória do Overeds tanto pelo atual momento desta equipe quanto pela necessidade da vitória para qualificação na Liga Europa por isto para este jogo vou de melhor opção fora para vencer uma outra opção que deixo Over 2,5 para finalizar as nossas análises na terceira liga da Alemanha Duisburg contra o Halest para este jogo acredito que o Duisburg tenha leve favoritismo por jogar em casa pois como o mandante nos últimos 10 jogos perdeu apenas um confronto vou para este jogo de melhor opção casa com empate então galera estes são os 8 jogos selecionados para vocês no dia de hoje vamos agora aos nossos bilhetes prontos deixaremos para vocês uma dupla jogo entre Aston Villa contra o Overhampton vamos de fora para vencer Atlético Bilbao contra o Mallorca vamos de casa para vencer investimento de 50 reais nesta dupla retorno de 134 reais deixarei também uma tripla jogo entre Frankfurt contra o Padermont vamos de casa para vencer Atlético de Madrid vencendo o Alavés ou Sassuna contra o Leganes vamos de casa com empate investimento de 50 reais nesta tripla retorno de 117 reais e para finalizar deixarei a zebra do dia jogo entre União Berlim contra a Fortuna do Seudorf vamos de melhor opção casa para vencer pagando uma odd de 4.10 vamos investir 50 reais nesta zebra retorno de 205 reais então galera estes são os bilhetes que selecionamos para vocês no dia de hoje lembro que se você gostar do vídeo não esquece de deixar um like para nos incentivar a estar analisando mais jogos para vocês e no mais vamos ao green vamos ao redor de 205 reais 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 Obrigado.